É o Pocoyo, a Ellie e o Pato. Oi! Do que estão brincando? Bolinhas de gude. Que divertido, vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial. Ah, eu sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. E agora, é a vez de quem? Espere, o que está acontecendo? Está bem, Pocoyo, mas como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? O que está acontecendo? Pocoyo, acho que não é hora de dançar. Vans, afastem-se desse buraco. Boa ideia. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Oh, 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 cardenito. Oh, oh, cardenito.